Chegou! Chegou o grande dia, sexta-feira, a última sexta-feira do ano! Bom dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Faltam só três dias para o nosso ano de 2018. Esse é o último programa... Esse é o Emerson. Saiu o áudio dele aqui ou foi só eu que ouvi? Não, a gente tá ouvindo aqui no estúdio. Oi, som, testando. Eu parei pra ver. Falei, pronto, esses meninos já aprontaram alguma coisa. Não é não, é porque o Emerson Santos tá passando som e vídeo agora lá no Nova Cidade. A nova cidade que ele tá hoje, não é? Lá no Nova Cidade, na Zona Norte. Onde daqui a pouquinho ele entra no quadro na minha casa agora. Então, pessoal que tá lá no Nova Cidade, fica preparado que o Emerson já tá lá passando som e vídeo pra poder entrar ao vivo aqui no nosso programa. Enquanto isso, você curte a nossa página do Facebook, vai lá, curte a página, assiste o programa que tá sendo transmitido ao vivo. Vai também lá no nosso Instagram, programa agora. Segue lá o Instagram, pode clicar lá em ativar notificações pra você poder receber todas as fotos, todos os avisos do nosso perfil lá no Instagram. Eu quero aproveitar pra mandar um beijo, um beijo muito especial. Já chegou a foto dela aí? Já chegou a foto da Lady? Ainda não chegou a foto da Lady? Lady, que é a esposa de Diego, que está aqui entre nós. Diego está aqui, vai tocar hoje na guitarra, na equipe aqui no time aqui do Edu Guedes, que já tá aqui também. Veio especialmente lá dos stage só pra cantar aqui no nosso programa. Ele não viria, mas aí nós ligamos, ele pegou um avião direto de Orlando só pra cantar aqui no nosso programa. E ele está aqui com toda a banda. E Diego, que tem uma esposa fenomenal, mandou um beijo pra gente, né? Pra gente, não, pra mim só. Não foi pra todo mundo, foi só pra mim, né? Mandou um beijo, que assiste o programa, que me ama, que me adora. Trouxe uma mulher maravilhosa, o bicho da goiaba e tal. Falou um monte de coisa legal e vou mandar um beijo para ela. Calma a boca, Ritão. Não vou contar pra Andréia o que tu prepara por aqui, sua pronta aqui, tá? Quer se queimar com Andréia? Quer? Não, fica quietinho, tá bom? Mas daqui a pouco chega a foto de Lady e a gente daqui a pouco vai conhecer Diego, que está aqui. Beijos para Maturá Canal 10. Alô, interior. Beijo pra todos vocês. A Pui Canal 12, Barcelos Canal 17. Não tô ouvindo as palmas? Cadê as palmas, Ricardo? E todos vocês que estão ligados conosco no nosso interior do estado. Já são mais de 30 municípios que recebem o Sinal da TV em Tempo, inclusive região metropolitana. Óbvio, né? Bem aqui o pessoal, tá bem aqui na biqueira, claro que vai receber o Sinal da TV em Tempo. Vocês do interior e da capital podem mandar beijos para o nosso WhatsApp 994217147. Fazer aquela denúncia também, tá? Tá chovendo na cidade. Vai chover até abril. Vamos, inclusive, trazer hoje uma reportagem sobre a chuva, esse momento que a gente tá vivendo. Principalmente reflexo do Laninha, que tá mudando todo o clima do mundo inteiro. E, óbvio, o Amazonas também tá sentindo esses reflexos. E a gente vai trazer pra você. Tá pronta a foto? Então, encha a tela com a foto de Leide. Bagunça, é? Rapaz, é um problema essa moça, né, menino? Leide e Laura. Vem pra cá, Diego. Venha pra cá, meu amor. Venha cá, venha cá. Venha cá, meu filho. Venha. Cadê o microfone? Edu, dá o microfone pro menino. Para de sair desse jeito. Vem cá. Joga. Vem, vem. Vem aqui. Olha. Segura aqui, Diego. Diego, meu filho. Você é o Diego, né? Da guitarra. Você é o Diego da guitarra. Você é o marido dessa moça bonita. Dessa moça linda. Inclusive, a gente tá fazendo 13 anos de casado ontem. A gente completou. 13 anos de casado. Que show. Cadê o áudio que ela mandou para mim? Vamos mostrar aqui no ar, ao vivo. Preste atenção. No áudio que ela mandou para mim. Porque ela é uma pessoa muito, assim, uma pessoa... Eu apaguei o áudio, infelizmente. Vai falar pro teu lugar, vai. Eu apaguei o áudio. Vai pro teu lugar, vai. Tu vai tocar mais não, hein? Eu não acredito nisso. Tu mandou o áudio pra Vanessa? Vanessa, tu recebeu esse áudio? Vanessa nem sabe se recebeu o áudio. Era pra eu ter mandado junto com o microfone. E agora o que eu faço com esse microfone? Deixa aqui, depois eu entrego. Poxa. Sia, tu quer me falar alguma coisa, Sia? Quer dizer que eu sou bicho também? Porque a Lady, o outro apaga. Meu Deus do céu. Olha, Diego, vou te contar. Ela vai ter que mandar outro áudio pra mim, tá? Mais um beijo pra Lady, que é uma pessoa linda, linda. Homem de sorte você, viu? A Lady é linda. E você também é... Não é de jogar fora, não, tá? Parabéns pelos 13 anos de casagem de vocês dois. Lady, um grande beijo. Pra ela mandar outro áudio na vida, tá? Você tava em São Paulo. Tava lá em São Paulo, Marcia. Fazendo brigadeiro lá? Fazendo brigadeiro pra família, né? Mentira, tu nem tava fazendo brigadeiro. Tava só comendo a comida da família. Verdade. Então, Marcinha. Eu tô... Sabe que eu tô falando contigo? Tô conversando com o estúdio ao mesmo tempo, né? Voltou essa madrugada, já tá cheio de encomenda pro ano novo. Verdade. Como é que tá a linha de produção lá do Sia Brigadeiria? Então, Marcia. Pessoal que quiser fazer encomenda pra esse final de ano, festa de final de ano, só até amanhã, tá, pessoal? A gente já tava no nosso limite de encomenda, só que a gente abriu uma exceção. A gente vai aceitar mais encomendas pra esse final de semana, mas é só até amanhã, né, tá, pessoal? E aproveitando pra falar... Até que horas? Tem horas? Não. Então, creio que até umas 18 horas ainda vai tá dando pra gente pegar a encomenda. Mas depende. Depende de hoje, depende de amanhã. Se você desejar bolos, brigadeiros, manda logo o WhatsApp. Entra lá na página do Sia, que tá rolando a promoção. Bolo Vulcão, mais três caixas de brigadeiro por apenas 50 reais. Então, pra você que não quer ter aquele trabalho de ficar fazendo doce, já tem que fazer um monte de comida pra esse final de ano, manda o WhatsApp lá pra Sia, no 993-44-9227 e encomende já o seu bolo e as caixinhas de brigadeiro. E esse bolo aqui é o quê? O de leite ninho? Leite ninho, Marcia. Pra quem estiver participando no 3307-3950, já vai estar concorrendo nesse bolo, mais essas caixinhas de brigadeiro. no nosso agora premiado de hoje. Não diga alô, diga Sia, Brigadeiria, difícil é comer só um. 3307-3950. Manda um beijo pra tua irmã. Ela fica lá girando a colher de pau, batendo o bolo. E tu não tem coragem de mandar um beijo pra ela, né? Um beijo, Lari. Oh, meu Deus. Lari, eu sei que é você. Eu sei que tudo isso é você, tá? Fica aqui, daqui a pouco a gente volta, tá? Diego, tudo bem aí, Diego? Tá traumatizado? Não, vai tocar direitinho, né? Tá, tá ótimo, então. Vamos lá, você que tá aí do outro lado da compra. Deixa eu vir mais pra cá, né, Carlinhos? Fica posicionada direitinho. Olha aqui o nosso jornal de hoje. Você que comprou o seu em tempo, só 50 centavos. Você fica muito bem informado. Você fica informado aí com economia, política, cultura, polícia. E olha só o destaque que a gente traz pra você nessa manchete. Executados no meio da rua. Mais um caso aí de segurança pública, que a gente vê essa situação que a gente tá... Que a gente tá trazendo pra você nesse perigo todo que a gente tem vivido. Quando a gente vê esses tiroteios aí, essa confusão toda que a gente vê de tráfico de drogas, né? A gente sempre discute aqui qual é o... O que é que vai se fazer pra poder trazer de volta a nossa sensação de segurança. E aí a gente traz aqui essa manchete aqui do nosso jornal, que diz aqui, olha, 80% das câmeras que deveriam monitorar esses crimes, monitorar as infrações, monitorar e dar essa sensação de segurança pra gente. Estão sem monitoramento. Estão desligadas. A gente sabe que nós temos aí o CIOPs, que nós temos o gigante, né? Como todo mundo conhece, que interliga toda a cidade. E, inclusive, havia um superprojeto da Secretaria de Segurança Pública trazendo essa conexão dos mercadinhos, dos sistemas de monitoramento e de câmera, de empresas privadas, de casas, pra ligar esse sistema junto com o CIOPs, pra que a polícia tivesse uma área de abrangência, de monitoramento muito maior e a gente vê que as próprias câmeras de monitoramento estão sem funcionar. 80% delas estão sem funcionar. Isso é um problema sério pra nossa segurança. É destaque no nosso jornal e também é destaque aqui no programa, viu? Agora, quando você vira aqui o nosso jornal, o que é que você encontra? O cupom da nossa super promoção de fim de ano. Olha aqui, ó. Você vai começar o ano com o pé direito e você pode ter a sua casa toda mobiliada e pintada. É a promoção Ano Novo com o pé direito, uma parceria do Grupo Ramã Neves, do nosso Jornal em Tempo, com a Rádio Nativa FM e APA Móveis e Desmonza Tintas. Locais onde você pode depositar o seu cupom. A promoção vai até o dia 31. Tá acabando, viu? São 14 lojas da APA Móveis, tem a loja da Desmonza Tintas, que tem urna lá pra você depositar o seu cupom e tem também os terminais de ônibus. Então, as lojas devem funcionar aí, inclusive, no domingo, já que tem APA Móveis dentro de shoppings, desperados pela cidade e você pode depositar o seu cupom lá. Compre quantos cupons você quiser e puder, tá bom? Então, preenche lá a frase, tem que ser uma frase bem comovente, uma frase bem emocionante, pra gente poder escolher a frase mais tocante. Então, lembrando que não ganha quem colocou o maior número de cupons, vai ganhar a frase mais criativa e a frase mais emocionante, ok? Tem até o dia 31 pra depositar o seu cupom, lembrando que você pode ter quantas frases você quiser. Compra quantos cupons você desejar e coloca as frases da família aí, pede ajuda dos filhos, pede ajuda de todo mundo, ok? Vamos lá começar o nosso programa da comunidade, trazendo os detalhes, os destaques de hoje. O programa já começou ontem, mas a gente começa agora trazendo os destaques pra você. Homem é flagrado furtando uma S10 na área central da cidade. Ele chegou até a S10, tirou alguns objetos, não viu que tinha gente gravando no carro de trás, não viu que o ato dele, delituoso, estava sendo registrado por um celular. E olha aí, ele retira os objetos, joga por cima do muro da beneficente portuguesa. Um exemplo, olha, esse rapaz não representa essa categoria de flanelinhas que a gente respeita. Ele não representa, foi preso depois dessa atuação criminosa dele que circulou pelas redes sociais. A gente vai contar direito essa história daqui a pouquinho. Vamos trazer mais operação da Polícia Federal. Tá chegando o fim de ano, mas a Polícia Federal não descansa. E a polícia apreende cerca de 500 quilos de maconha do tipo skunk em uma embarcação em Manacapuru. A droga estava escondida em um fundo falso e sobre ela tinha pescado. E eles achavam aí, os traficantes entendiam que iam enganar a polícia. Tá pra nascer quem engana a Polícia Federal. O que acontece é passar batido, mas se chegar perto da polícia, a polícia vai encontrar. Essa droga foi a que foi apreendida na semana passada, no dia 21 de dezembro, em Anori. Quase duas toneladas de drogas, além de fuzis e também armamento pesado. Destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer também? Começa a corrida às academias. Minha nossa, já começou, gente? Não dá nem pra esperar passar o dia primeiro, não? O pessoal já tá ralando pra perder essas calorias que a gente consumiu. A gente se inclui também, né? Que a gente consumiu no Natal e ainda está para consumir no Ano Novo. Já tem gente se ralando toda, minha gente. Olha, a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. 2018 vai ser o ano da... o ano fitness. O ano que você vai malhar. O ano que... Projeto Marcia Lasmata. Hashtag Marcia Fit. Marcia Sarada. Se Deus quiser, a gente chega lá. A gente vai trazer também pra você que tá aí do outro lado. Sexta-feira não pode faltar o quê? Não pode faltar a música. Edu Guedes vai trazer muito som nessa sexta-feira, a última do ano. Sertanejo pra alegrar o programa. Então você que tá aí do outro lado, fica ligado e pode ligar pra pedir música. Eu já pedi música dele. Ele vai tocar pra mim o nosso hino da Elinilza. Dona Elinilza, deixa eu namorar a sua filha. Porque a Elinilza tem três meninas e ela vai ouvir essa frase. Só uma que já pode, né? A de 15... Não, não pode. Só com 21. Não, senhor. Só com 21 anos que as meninas dela vão namorar. Só com 21. E tem mais. Se aparecer algum cabra safado, a gente ajuda a expulsar com cabo de vassoura. Tem essa não. Só com 21 anos que elas vão namorar. Essa é a realidade. E é importante avisar pra vocês, meninas que estão ouvindo, viu? Esse programa. A Vanessa pode, que a Vanessa já tem quanto? 28, né? 29. A Vanessa já tem 29. A Vanessa pode. A Vanessa pode namorar, né? Pode dar essa coisa dela à vontade. Vamos lá, olha. Você que tá aí do outro lado, hoje a gente tem o quê também? Tem o quadro na minha casa agora, com o Emerson Santos. É, e ele tá lá no Nova Tidade, Dona Norte, levando muitos prêmios das lojas Salmo 91. Chega, chega, chega. Chega, meu filho. Chega, chega. Porque o programa da comunidade, essa sexta-feira, a última do ano, já começou. E a gente começa o nosso programa da comunidade, porque hoje é sexta, né? Hoje é a última sexta do ano, do mês. A gente vai ter muita música, vai ter muita coisa alegre, mas também tem denúncia, porque independente do dia, denúncia. Se tiver coisa errada, a gente reclama aqui no programa. E um hip-rap, que foi construído há pouco tempo, tem causado um transtorno danado para os moradores do bairro do São Lázaro, na zona sul de Manaus. E, inclusive, a gente já trouxe aqui o Educanos, o Crespo, já conversamos muito sobre a zona sul e o bairro São Lázaro tem sofrido muito, viu? Quem traz os destaques para a gente aqui na tela é a Meis Chapiama, na tela para você. Quem vê assim em dias de sol, nem imagina o que acontece por aqui quando chove. Neste vídeo, é possível ver a enxurrada em dias de chuva. A quantidade de lixos no local assusta e o mau cheiro incomoda. Os moradores disseram que uma parte desse lixo já foi retirada, mas isso não resolveu os problemas. Segundo os moradores aqui do Beco J. B. Silva, no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus, é que este hip-rap foi construído debaixo das casas. E em dias de chuva, a força da água acaba levando esses sacos de proteção, o que causa um grande perigo aos moradores. Para este autônomo, a reforma do hip-rap foi mal feita e ele pede ajuda às autoridades. O serviço é esse que vocês acabaram de ver aí, está desse jeito. Foi feito pela metade, não foi concluída a obra. As casas aqui não alagavam, estão alagando porque transborda a tubulação que vem do banheiro. Então, quando a água transborda aqui no Guarapela, volta. E quando volta, não tem, porque ainda não tem passagem. E deixa eu dar uma notícia triste. Vai chover mais. Agora, a gente vê aí uma reclamação de moradores insatisfeitos com o serviço que foi prestado e não foi prestado a contento, como a gente pode perceber nas denúncias que a gente traz aí das pessoas que moram. Agora, isso aqui é que é uma coisa. A gente sempre fala aqui no nosso programa da comunidade que a gente é chata, a gente reclama, reclama mesmo, reclama muito, mas isso também está errado. É impressionante como a população só quer que o poder público resolva o problema e não resolve por si só problemas que a gente mesmo causa. E eu estou falando do lixo jogado nos igarapés. Nós jogamos. E quando eu falo nós, não é porque a Márcia vai lá e joga o lixo, não. Nós, a população. A população joga lixo nos igarapés, causa um transtorno danado. A prefeitura gasta milhares de reais para poder limpar os igarapés que transbordam e levam esse lixo todo para dentro das casas das pessoas. Então, aquela velha história. É muito fácil a gente abrir a boca e sempre reclamar dos outros. Mas fazer a nossa parte, poucas pessoas fazem. E com esse período chuvoso todo que a gente está acompanhando aí, inclusive ouvindo as denúncias da comunidade, A gente sabe aí que vai crescer ainda mais as ocorrências de áreas de risco. Áreas estas que foram mapeadas em 2014 e que já são mais de 280 registros só nesse mês, nesses últimos meses de muita chuva. Gente, a chuva vai continuar até abril do ano que vem. É o que a gente vai conferir agora na reportagem da Priscila Mello. Bem perto da casa de Letícia, na zona centro-oeste da capital, tem um igarapé. As casas são de madeira e quando chega o período de chuva, começa a preocupação dos moradores. É perigoso, né? Porque quando alaga e o rio sobe, parece muito bicho. Às vezes a gente perde nossas coisas, tem que ir atrás de madeira para levantar a casa, porque é muito ruim mesmo. Estamos no inverno amazônico e apesar do sol, tem chovido todos os dias. Segundo o CIPAM, em dezembro já choveu 330 milímetros, mais do que o esperado. E o que tem contribuído para isso é o fenômeno laninha. No período da estação chuvosa, a gente já espera um volume bastante acentuado. Com o laninha, esse volume se acentua ainda mais. Segundo o CIPAM, já choveu mais de 50% do que o esperado para o mês de dezembro. E como consequência disso, os números de ocorrências na defesa civil também aumentaram. Em quase um mês, já foram 283 registros em áreas de risco. São 734 áreas de risco em Manaus. E as zonas mais afetadas são a norte e leste. A maioria das denúncias é de alagação e desabamento. Valder mora nesta área, perto de um barranco no Nova Vitória. E por aqui, ele já presenciou muitos desastres. Nós temos medo do barranco cair também, porque isso aqui já caiu muitas vezes. Aqui, o barranco caiu aqui, desabou tudo, derrubou o caso aí, quase mata o pessoal aí embaixo. E ainda na Zona Leste, quatro pessoas da mesma família, duas crianças, um adolescente e um adulto, morreram depois de um desabamento. Foi há um ano, mas a situação por lá ainda preocupa. A orientação para quem mora em áreas de risco é que saiam de casa quando caía forte chuva. Após chuva, dá uma verificada na sua casa, antes de entrar na sua casa, para ver se não tem nada de anormal, como rachaduras no solo, postes com declividade, muros com declividade. Tendo qualquer alteração, ligue 199 para a Defesa Civil, para que a gente possa enviar uma equipe para fazer uma avaliação minuciosa do local. E a população deve ficar atenta, porque as chuvas não vão parar agora. O fenômeno Laninha deve continuar até meados de abril. Então a tendência que está se esperando é que toda essa área que vai estar sob atuação do Laninha esteja com precipitação, chuva, acima do normal durante o próximo trimestre. O número para fazer denúncias à Defesa Civil do município é 199. Mas antes de qualquer coisa, antes de ligar para fazer denúncias, para pedir socorro, para tentar se salvar ou salvar a família, saiam de casa. Quem está morando em áreas de risco não podem ficar lá para que uma desgraça aconteça. Nós já trouxemos vários casos de áreas de risco que desabaram e levaram às vidas das pessoas. Não levaram só os bens, não levaram só os imóveis, são desabamentos e destruição que a força da água acaba destruindo a família toda. Porque enquanto se perde só bens, se recupera. Vai trabalhar, vai ter força e aí vai recuperar. Agora a vida é que para você voltar de novo a seguir o caminho sem aquele ente querido que foi no desabamento é um problema. E por falar nisso, chove forte aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui na zona sul da cidade, centro-sul da cidade, que aqui na TV a gente está ouvindo daqui a chuva. Isso já significa chuva forte em várias zonas da cidade também. E a gente está de olho para poder reclamar esses estragos todos que a chuva causa. Agora mudando de assunto, a gente começou aqui o programa da comunidade, a sexta-feira, em ritmo já de Réveillon. E a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, como é de praxe, essa entrevista já é tradição aqui no nosso programa, né Bernardo? Secretário do Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula. Tudo bom, secretário? Tudo bom, prazer estar aqui contigo. Prazer é sempre nosso. Tradição, tradição. É tradição, porque toda sexta-feira você vem aqui. A gente estava conversando que toda sexta-feira ele vem, toda sexta-feira ele me convida, toda sexta-feira não, né? Sempre o fim de semana que antecede, o dia que antecede o Réveillon. E ele sempre me convida, vai lá na Ponta Negra, eu digo, vou com meu marido. E quando eu fecho a boca eu lembro que eu estou de plantão na segunda e nunca consigo. Mas nessa vez você vai. Venho trabalhar a virada. Pronto, pronto, pronto. Como é que está a programação? Está tudo certo, a gente já combinou com São Pedro, não vai chover. Não vai chover. Não vai chover. Se Deus quiser, meu Deus. Como já acontece, toda vez que eu venho aqui sempre dá certo. E a gente consegue ter um... Tem que continuar vindo, tem que vir fazer a entrevista tradicional aqui, pra poder a gente garantir... Na verdade, ele até me falou assim, vai começar a chover cedo, assim, de manhã, a tarde já não vai mais chover e a gente vai ter um Réveillon sem chuva. Sem chuva e sem problema pra todo mundo, né? E a gente está vendo aqui que vai ter Réveillon espalhado na cidade toda. Lá no Amarelinho de Educandos, na prefeitura também vai fazer o Show das Estrelas no Viver Melhor, né? Esse ensaio aí... É, lá na Ponta Negra. Muito legal. Nesse espetáculo, são mais de 60 artistas que fazem parte. Entre músicos, percussionistas, bailarinos. Aí a gente tem o Adriano Arcanjo, olha aí, a Tati Coração Latino. A Tati Coração Latino, gente. Ela é fantástica, ela é fantástica. E a gente vai ter Raça Negra, né? Também cantando lá. Logo depois. Mas, na verdade, o Show das Estrelas é um show que a gente planeja aí, começa a ensaiar, já tem quase 40 dias. 45 dias. E aí a gente prepara esse momento da virada. Nosso grande show, na verdade, são as Estrelas de Manaus. E logo depois que fizer a Queima de Fogos, o Show da Virada, aí vai vir o Raça Negra. De meia-noite e meia até mais ou menos 2 horas da manhã. Logo depois a gente vai ter a DJ May 7 ali no intervalo. É banda 11h20. Só que antes a gente vai ter o Rodrigo João Vitor fazendo sertanejo, amigos do nosso querido ali, do Guedes. Do Edu, né? Do Edu Guedes. Mastigando faz parte também do Show das Estrelas. E vai ser muito bacana. A Prefeitura de Manaus tem muito... Gosta muito de realizar o Réveillon de Manaus. Réveillon que já é o maior Réveillon da região norte. A gente estava até... Estava comentando com a Stephanie da Gorinha, que é minha assessora de... É nossa assessora de comunicação. Salvador faz 5 dias de festa no Réveillon da cidade de Salvador. E durante esses 5 dias são esperadas 700 mil pessoas. Qual que é a realidade de Manaus? A gente realiza em um dia mais de 400 mil pessoas. Nossa! A gente já ganha deles, né? Se for dessa... Se der a sopa, a gente ganha deles. Agora, como é que vai ser na Zona Leste? O Réveillon na Zona Leste? Na Zona Leste, a gente não vai fazer mais na Itaúba. A gente tinha muita dificuldade. Não sei se você recorda, mas na Itaúba tem aquelas torres de transmissão. Sim. Por causa dos fogos, né? E além dos fogos, quando a gente coloca o palco ali, migra a questão de eletricidade. Era um pouco complexo. E a gente agora, com a inauguração do Shopping Felipe Dau, a gente tem condições de colocar um espaço mais seguro, mais tranquilo, para as famílias irem lá prestigiar. Lá a gente vai ter o Funk Covalesca, que vai fazer um belo show, que é muito forte na Zona Leste, o Funk é muito forte lá. E além disso também, outras grandes atrações, Forró, Sertanejo. E não para por aí, a gente tem o Educandos, que tradicionalmente já faz o Réveillon da Amarelinho. Réveillon da Zona Sul, onde a gente vai ter Neguinho da Beija-Flor. Lá a gente tem um foco muito claro para o samba, é um espaço do samba, e o Neguinho vai fazer um show sensacional. A Fátima vai dar uma palhinha lá também. Fátima Silva, lá no nosso Réveillon do Amarelinho. Pela primeira vez, a gente está apoiando de uma forma muito forte o Réveillon do Viver Melhor. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, que a gente percebe que a Prefeitura tem todo um cuidado de fazer nos pontos da cidade as festas de Réveillon, sempre com as atrações nacionais, que é para não deixar ninguém aí fazendo beicinho em casa, dizendo, ó, teve festa bonita lá na Ponta Negra, aqui perto de casa não tem. Não existe isso, né, secretário? Não, e justamente, quem quiser ir para a Ponta Negra, vá. Mas, ah, eu quero ficar no Viver Melhor, eu vou ter Wander Leandrade, Arlinho do Júnior. Wander Leandrade, acho que eu vou ter lá Neguinho da Beija-Flor. Ah, não, eu quero ficar aqui na Zona Leste, Leste Barra Norte, que é ali o Shopping Filipe Dau, não, então tá bom, você vai ficar lá com a Valesca, já fazer um show de funk, enfim. Vai ter Réveillon no Crespo, Réveillon na Cidade de Deus, vai ter, a Prefeitura está apoiando, que são esses, né, que a gente está falando aqui. Colônia Antônia Leste, comunidade do Bela Vista, porque a gente precisa dar a opção, quem quiser ficar no seu bairro, fique no seu bairro. Quem quiser ir para a Ponta Negra, também. Estava comentando hoje um pouco mais cedo, imagina, são esperados 300 mil pessoas, 350 mil pessoas na Ponta Negra. Se a gente não fizesse essa descentralização, eu teria 500 a 600 mil pessoas num único local. E imagina, se a gente conseguir evacuar via transporte coletivo, essa quantidade de pessoas, é algo que é um pouco complexo. Por isso que a gente oferta, a questão que o prefeito faz muita questão de enfatizar, olha, você quiser ficar perto do seu bairro, fique. Se você quiser ir para a Ponta Negra, fique, mas o importante é que a Prefeitura fará uma programação prestigiando os artistas amazonenses, artistas de Manaus, trazendo pontualmente algumas atrações nacionais para poder ofertar essa qualidade a toda a população manauara. Que horas que o trânsito já começa a ficar interditado lá na Ponta Negra? Porque a gente vai ter que ter essa modificação de trânsito lá na Ponta Negra e o horário que começa a festa também lá. Não, já começa a estar interditado logo no início da tarde. A programação começa às 7 horas da noite na Ponta Negra com a Mais 7, mas a partir das 8 a gente já tem Cororoca Atômica tocando lá no nosso revião da Ponta Negra. Eu quero dizer o seguinte, que a Prefeitura de Manaus fez um planejamento de transporte coletivo. Nós temos linhas exclusivas saindo dos terminais da cidade, temos linhas exclusivas indo para a Ponta Negra, e o fluxo de ônibus será aumentado, tal qual foi no FanFest, no LiveSite e nos outros grandes eventos que a gente faz. É uma festa muito segura, quero aqui registrar o trabalho do Bosco Saraiva, nosso vice-governador e secretário de Segurança Pública. Nessa terça-feira a gente fez uma reunião no CICC com a presença do comandante da Polícia Militar, do delegado-geral da Polícia Civil, comandante dos bombeiros, o próprio secretário de Segurança, o vice-governador Bosco Saraiva, estava lá presente. Tudo isso para garantir a segurança para a população manauara, que vai prestigiar e participar do revião em todos os pontos da cidade de Manaus. Secretário Bernardo, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, passar a agenda de fim de ano aí da Prefeitura e principalmente avisar para todo mundo que todo mundo pode curtir as festas de fim de ano com bastante segurança e com bastante cuidado, né secretário? Se preparar para uma bela queima de fogos, a gente vai ter três balsas de fogos de artifício, todos os nossos fogos de artifício também têm compensação ambiental, a gente, ao final, a gente faz um cálculo, quantidade de pessoas, quantidade de fogos de artifício, a gente planta árvores que é equivalente ao que foi, vamos dizer assim, referente ao benefício ambiental que a gente compensa. Mas eu quero te fazer um pedido também. Faça. Dessa vez não me enrole não. Vamos lá, leve seu marido para estar com a gente. É o terceiro ano que eu te convido, não vai. É o terceiro ano. Eu estava aqui pensando, acho que eu vou ter que ir, porque é ano que vem, mas eu não vou nem te convidar não, porque toda vez eu te convido, a gente não aparece lá. E além disso, a gente, eu quero voltar aqui, a gente vai ter um festival, logo depois, quando acabar o Réveillon, já é emenda no carnaval. Sim. Bandas e blocos de rua, carnaval de filhos dos colégios de samba. E a gente vem para conversar sobre tudo isso. É isso mesmo. Pode vir que a gente conversa sobre tudo isso. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, são 11 horas e 24 minutos. Agora quem aparece... Ontem 25, né? A pessoa não está chegando... Não, o horário está diferente aqui. 11 horas e 25, você que está aí do outro lado. Quem vem agora dar o recado na tela é o Valdir, do Hipermeno. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta para falar dos resultados do Hipermeno. É hora de ver a Dona Maria Vitória. Dona Maria Vitória, o que a senhora sentia antes de conhecer, antes de tomar o Hipermeno, o que a senhora sentia? Eu sentia muitas dores na nuca, muitas dores nos joelhos, muitas dores nas mãos que não abriam. As mãos eram duras, muitas câimbras, muitas dores nos ossos dos ombros. Eu vivia uma vida mesmo só em cima da cama. E depois que eu tomei o Hipermeno, tudo isso acabou. Eu não estou sentindo mais nada. Nada, nada. Graças a Deus e ao Hipermeno. É o mesmo que você está sentindo? É hora de comprar o Hipermeno. Hipermeno não é remédio, não está à venda em farmácias. A nossa loja, aqui em Manaus, fica na Floriano Peixoto, número 215. Fica pertinho do Rodway. Fica ali no centro de Manaus. Nós não vendemos em farmácia e vendemos sim pelo telefone. Você pode ligar agora, fazer o pedido e recebe em sua casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Hipermeno não é remédio, não está à venda em farmácias. Obrigada, Valdir, você que tem do outro lado acompanhando o programa. A gente vai para um rápido intervalo e depois, e no próximo bloco, a gente vai trazer para você, homem é flagrado, furtando coisas, objetos, de um carro estacionado ali na Joaquim Nabuco, no centro da cidade. Já, já a gente conta essa história para você e o final dela. Daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e depois, e no próximo bloco, a gente vai fazer o último bloco. A gente vai para um rápido intervalo e depois, e no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e depois, e no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e depois, e no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e depois, e no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e depois, e no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e depois, e no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e depois, e no próximo bloco.